Oração da alegria Que de alegria se vista minha alma Para a jornada da vida A alegria de quem tem fé e não tem medo De quem agradece o que tem, onde chegou e para onde vai Penso com clareza, ajo com determinação, foco e alegria E assim faço meu coração forte e o fardo leve Meu Deus, que é fonte de amor e alegria Em Ti me abasteço para afastar toda tristeza, insatisfação e egoísmo Na fonte do Teu amor, lavo minha alma, dores e preocupações Quero aprender com a alegria das crianças Começar meu dia alegre porque estou viva e a vida é uma dádiva divina Realizo minhas tarefas com boa vontade, gentileza e alegria Gerando frutos de paz, eficiência e abundância Falo com as pessoas, consciente de que o amor e a alegria Abrem portas e corações E são os remédios mais poderosos que existem Para curar corpo e alma Compartilho luz e amor com humildade, gratidão e alegria Me determino a abrir e trilhar com alegria Caminhos que me levem adiante Quando a noite vem, trazendo descanso e estrelas Que seja com alegria que eu me deite Com a consciência tranquila do dever cumprido Agradeço a cada anjo que me sorri e ampara A cada livramento recebido E as alegrias que colho onde plantei amor e fé Agradeço ao manto de amor de Maria Que me protege Ao abraço de Jesus Que me renova as forças E revela o melhor de mim e dos meus semelhantes Amém